Os meus olhos te viram tristes, olhando eu pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha teia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passa sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sem pensar Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você venha Sou pista vazia esperando aviões E os meus olhos te viram tristes, olhando eu pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha teia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passa sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sem pensar Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você venha Sou pista vazia esperando aviões Sou o lamento do canto da sireia Esperando o naufrágio das embarcações Seu sangue correndo em minha teia Seu sangue correndo em minha teia Você mahou de um deseje